Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda dentro dessa data FIFA, né, a gente tendo uma folga dos Jogos do Atlético, uma pausa muito necessária para o furacão nesse momento difícil na temporada. Inclusive, o torcedor do Atlético que mora em Curitiba ou mora perto vai ter a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira na cidade. Acho que é uma oportunidade muito legal para quem tiver a possibilidade de conferir esse jogo em loco. Eu, recentemente, fui no jogo da seleção brasileira no Maracanã e foi realmente muito legal. Então, fica a sugestão e fica, assim, a torcida para que o máximo de seguidores aqui do canal tenha a oportunidade de acompanhar a seleção, ter essa experiência, ver o Bruno Guimarães em campo, ter a oportunidade ali de falar com o Bento, de ter algum contato com o Bento. Enfim, mas enquanto isso, enquanto a seleção brasileira vai buscar a recuperação dentro das eliminatórias, que faz uma campanha até agora muito ruim, o Atlético tem essa pausa para parar, refletir, treinar, consertar problemas e, óbvio, tentar se recuperar na temporada, que ainda existe a possibilidade do Atlético não ter uma reta final de temporada desesperadora no Campeonato Brasileiro. O momento é preocupante, o alerta está ligado, mas ainda faltam 15 jogos. Para a pontuação que o Atlético precisa para ficar tranquilo nas rodadas finais, é uma quantidade de jogos suficiente ali. O Atlético pode, voltando e ganhando 2, 3 jogos, realmente tranquilizar a temporada, realmente organizar a temporada e, quem sabe, ainda dá tempo de até focar nas Copas. Mas eu acho que, nesse momento, é unanimidade. O Atlético, ele precisa entender bem prioridades. E não adianta o Atlético ter campanhas expressivas nas Copas, bater semifinal, final, ser campeão, se na temporada que vem o Atlético estiver disputando uma Série B. O risco de rebaixamento, ele não pode ser uma possibilidade que se os resultados... Não. O risco de rebaixamento existe. Volto a dizer, hoje o Atlético briga para não cair. E, assim, tanto esportivamente quanto financeiramente, o rebaixamento, ele é devastador para o Atlético. É regredir todo o projeto que vem sendo construído, é regredir o crescimento que o clube teve nos últimos anos, é regredir como instituição. Então, o Atlético, ele não pode se permitir estar em um contexto de Série B. Óbvio que, olhando para as Copas, é muito difícil você entender que a gente precisa priorizar uma briga para não cair em relação a dois campeonatos, que, querendo ou não, são possíveis, porque tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana faltam cinco jogos. Cinco jogos para ser campeão. Mas o Atlético, ele só está precisando não priorizar as Copas, o Atlético só está precisando focar no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético, é importante dizer, ele foi desleixado com o Campeonato Brasileiro. O Atlético foi pouco, assim, compromissado com o Campeonato Brasileiro durante muito tempo. Nas últimas 15 rodadas, o Atlético tem três vitórias. Então, como é que a gente chega aqui e fala que o Atlético não tem que focar nesse contexto? É óbvio, eu tenho certeza que o jogador, ele prefere brigar por títulos do que contra o rebaixamento. Mas a gente só está brigando contra o rebaixamento porque a gente deixou muitos pontos extremamente possíveis escapar. E eu nem estou falando dos pontos nos minutos finais, mas Grêmio Reserva, Juventude dentro de casa, eram mais seis pontos. Se a gente tivesse empatado com Juventude, vencido o Grêmio e não tropeçado contra o Inter no minuto final, seria mais um, mais três, mais dois, mais seis pontos. O Atlético estaria tranquilo, 35 pontos, tranquilo. Faltariam 10 em 15 rodadas. Só que o Atlético, ele perdeu pontos aos montes. O Atlético parece que está disputando o Campeonato Brasileiro de sacanagem. Agora tem que correr atrás. E assim, é também, agora falando um pouco mais de campo e bola, um cenário que nos passa o mínimo de confiança saber que o Atlético, ele deixando as Copas de lado, ou o Atlético priorizando o Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Atlético, ele pontue com mais constância. porque nesse período onde a gente deixa o Campeonato Brasileiro de lado e dá atenção total às Copas, a gente viu boas atuações do Atlético nas Copas. O Atlético não é saco de pancada nas Copas como é no Campeonato Brasileiro. Então tudo que a gente quer é a capacidade competitiva, a sustentação defensiva, a letalidade que a gente viu em muitos momentos nas Copas no Campeonato Brasileiro, até porque se o Atlético volta ganhando Fortaleza, Beleza, ganha mais um jogo, cara, ainda dá tempo de focar nas Copas. Principalmente na Copa Sul-Americana. Ainda dá tempo de olhar para os confrontos contra o Racing e falar, beleza, a gente deu uma respirada aqui no Campeonato Brasileiro e a partir dessa respirada no Campeonato Brasileiro, agora a gente pode voltar a concentrar em possibilidades de títulos. Porque eu acho que, cara, quem não quer ser campeão? Quem não quer ser campeão no ano de centenário? Mas antes de organizar a vida no Campeonato Brasileiro, é impossível. Quando o Martim Varim chegou, nossa situação nas Copas era extremamente complicada e a situação no Campeonato Brasileiro era ok. Hoje o jogo virou. O que mostra algumas coisas. Principalmente que o Atlético não tem capacidade de olhar para três frentes. O Atlético não tem elenco, o Atlético não tem número para olhar para três frentes. Tanto na parte técnica, anímica, quanto na parte física. Então isso obriga o Atlético a escolher prioridades. Porque quando o técnico focou em um lado, acabou dando certo. Tanto o Cuca com o Campeonato Brasileiro, quanto o Varim com as Copas. A questão é que, a partir do momento que a gente só focou nas Copas, ficou faltando no Campeonato Brasileiro. E outro ponto é, não adianta a gente acreditar que as Copas vão ser uma saída na temporada, a partir do momento que o Campeonato Brasileiro está indo por água abaixo. O Atlético, ele precisa ter a oportunidade de se reconstruir na temporada que vem. E com um discurso muito parecido que eu fiz no final da temporada passada, mas, no final das contas, é uma realidade. Para ter a oportunidade de não repetir os mesmos erros. Eu espero que na temporada que vem a gente tenha a oportunidade de se reconstruir com um bom técnico que é o Martim Varim. Eu espero que na temporada que vem a gente faça um Campeonato Brasileiro tranquilo, a gente tenha elenco suficiente para fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo, porque eu acho que ainda está muito distante do Atlético brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas que o Atlético possa voltar a olhar para as Copas. É muito duro olhar para essa situação da Copa Sul-Americana, que é uma possibilidade extremamente real de título para o Atlético, e a gente entender que a gente tem que ir para o outro caminho. Mas, a gente precisa ser responsável. Nesse momento, apostar nas Copas em relação ao Campeonato Brasileiro é irresponsabilidade. E olha que eu era de um discurso completamente diferente. Eu achava que, pô, era covarde, não? Vamos focar no Brasileiro faltando cinco jogos para ganhar a Sul-Americana. Só que é isso, bicho. O Atlético, jogo a jogo, ele prova que a briga dele é contra o rebaixamento. Jogo a jogo, o Atlético prova que pontuar no Campeonato Brasileiro parece algo distante. E o Atlético teve muitas oportunidades, bicho. O Atlético teve muitas oportunidades. E até se você for parar para pensar, agora uma fala que o torcedor pode se apegar para ter o mínimo de esperança nessa reta final é a seguinte. Contra a Vasco, contra a Juventude, até contra a Grêmio, contra a Inter, que foram os tropeços recentes do Atlético, o Atlético teve bons momentos. O Atlético teve momentos que jogou um bom futebol. O Atlético teve momentos até que ele conseguiu controlar o adversário. E eu acho que é a partir disso que o Atlético tem que se apegar. é a partir disso que o Atlético tem que segurar forte no sentido de a gente não é saco de pancada, a gente não está jogando extremamente mal, mas a gente é instávelmente, a gente é instável emocionalmente e defensivamente. Isso vem fodendo muito o Atlético. Eu espero no final das contas que esses bons momentos e o foco no Campeonato Brasileiro façam a gente ter um final de temporada tranquilo para que a gente possa remontar esse elenco e quem sabe voltar em 2025 da melhor maneira possível. Tamo junto a nós.